O Grêmio é excluído da Copa do Brasil após julgamento por injúrias raciais. O Clube Gaúcho foi condenado de forma unânime pelas ofensas de cunho racista que foram proferidas por alguns de seus torcedores contra o goleiro Aranha do Santos em jogo válido pela Copa do Brasil. O Grêmio ainda pode recorrer ao pleno do STJD.